Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um episódio da nossa saga de Tomb Raider aqui no canal e galera vamos embora porque a gente precisa chegar onde o nosso amigo velhote está né mano e até onde eu sei a gente vai ter que andar nessa carrinha aí ó, nessa carrinha, nessa carrinha que vai levar a gente lá pra cima né mano, então eu preciso subir, eu não sei agora pra onde que eu tenho que subir, acho que é pra cá né ó, sobe quanto mais subir com certeza melhor será para nós, então vamos, só vamos subir, suba Lara, suba minha querida olha aqui ó, uou, acho que é isso que a gente tem que fazer né ó, que eu tenho que chegar lá do outro lado é, certeza, é, olha o Graham lá ó, cadê o Graham, olha ele lá ó, é uma armadilha, não mano, olha aí pegaram o velho mano pô, errei todos os tiros mano, os caras eles não erram não porra, eu sou muito cego cara desce Lara não vê que não tem não meu chapá ô vagabundo vamos aqui ó, toma, 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 toma você então, caraca errei todos, é caramba que miarda hein vocês vão explodir tudo ó ae morra mano, exploda e acabou caraca caraca mano, controlar a metralhadora é muito difícil cara ihu tá tomando que é de graça mano ae cadê o outro aqui achei moleque, a metralhadora, essa pistolinha opa ai 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 não não olha 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 velhote não o velho o velho morreu velho o velho morreu velho não velho munecho que é importante a gente gastou todas as munecho tá e agora aqui, como é que eu faço aqui? é isso aqui? é eu ia falar, como é que eu faço para atravessar? mano o velhote, olha lá ele caiu caiu para o nada ali né porque até que não era uma não é uma altura que morra né mas como o mapa acaba a gente subjuga que ele realmente morreu veio a falecer não é não? porque foi para cá ó que ele caiu foi para o saco foi para o saco é um velho morto agora tá, deu para ver que a passagem está aqui ó só queria ver se tinha algum item né mano mas não tem provavelmente é para lá que eu tenho que ir né é exatamente então vamos lá jump lara ó, isso aqui tem tudo para cair e eu tenho... é falei para você, tinha tudo porque agora eu vou ter que subir na... ai caraca eu vou ter que subir ali ó, apertar o x ó lá ó ui nossa que que foi isso? nossa moleque é uma sniper ah é o Roth muito obrigado Roth uma ajuda é sempre muito bem vinda não? olha lá ó sniper o Grimm o Grimm está morto eles tentaram usá-lo como força para me surpreender mas ele não deixou-los o Grimm o Grimm estúpido eu estou muito desculpa Roth não 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 se desculpa Lona só faça isso nós iremos dar uma olhada para o homem quando chegamos lá eu vou tentar chegar perto eu vou tentar chegar perto você pode me cobrir de novo? com certeza né vixi nossa tem uma ponte eu tenho uma ponta com o meu rifle até que o bala não vai ok ok caraca a Lara está estrupiada ali hein Lara seu ombro está tudo arrebentado hein minha querida rescue chopper N888RC respondendo ao SOS inbound do Freighter Trinity isso é Conrad Roth do Endurance você copia? você copia? tem nada aqui? é vamos lá vamos lá foi daqui que eu vim né mano que jumento para cá que eu tenho que ir eu achei que eu ia destruir aquele negócio ali só que não bom aqui não tem muito o que fazer né os inimigos vão aparecer lá naquela ponte lá de cima com certeza eu vou ter que estrupiar eles né mano nossa a Lara deu um pulo monstro aqui hein a Lara essa ponte está esforçando com guardas ótimo tem ideias? vai ser complicado mas você provavelmente pode fazer seu caminho acrópido eu estava com medo de dizer isso não se preocupa tá bom eu provavelmente vou ter que passar por debaixo né na parte inferior da ponte pelas madeiras que são super seguras as madeiras elas são super seguras não tem problema nenhum não vai acontecer problema é super seguro você passar embaixo de uma ponte que já está estrupiada né cara pelo tempo e pelo destino olha aqui ó vai dar merda já olha aí o que eu estou falando ó já está tudo quebrando já ó o que o diabo está acontecendo lá? você acha que eles conseguem o fora? não se preocupe se eles não conseguem, eles vão vir conosco o padre Mathias nos enviará para a Oni se não encontrarmos ela só se o homem está lá e o homem está com nós o que? opa Lara, para de patinar minha querida o que foi isso? quem está atirando? quem está atindo? quem está atindo? tem alguém atirando vocês jamais saberão eu não sei o que eu vou fazer, garota você está ok? você estava bem? isso está muito perto eu não vejo ele olha lá o moço ele está na rua E agora? Opa! 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 Vamos! Ui! Nossa! Move Lara, move! Stop! Espera, espera! Lara, acho que você está claro. Obrigada pela coberta. Acho que isso nos faz bem. Lara, olhe fora! Opa! Vamos! Segura, Lara. Você é a Lara. Ainda bem que eu apertei o X, né, antes. Eles foram fora! Ela está morta? Não, eu não consigo ver. Estou atrás, Sérgio! Lara, há muitos deles! Sai daí! Sai daí! Está lá! Ih, rapaz! Orra, meu! Mas que coisa, rapaz! Acho que eu consegui, né? Cara, é muita adrenalina esse jogo, cara. Estou indo para lá. Você está seguro sobre essa lada? Eu vou pegar eles. Eu vou voltar. Eu prometo. É muita adrenalina, cara. E agora vamos embora. Vamos entrar no palácio aqui do Matthias, né, mano? Tá, e agora é... É uma CG que não é CG, na verdade, né? Ai! E aí, eu posso andar ou não posso? Posso! Nossa, velho! Vai devagar, Lara! Aê! Vai devagar, minha filha! A gente já está andando em um lugar já um pouco complicado. Ainda você ficar... Se afogando sozinha. Resgate a tripulação capetorada. Deixa eu ver se aqui tem coisa. Só uma plantinha? Só uma plantinha? Que coisa, hein, rapaz! O que uma plantinha está fazendo ali no meio do nada? Isso já é outra história, né? É, deu pra ver que aqui é um... É um lugar de muertos. Oh, Matthias! Solari! Tá com uma flechada na testa do Matthias. Nossa Senhora, olha quanto cara! Mentira que vai queimar ela, né, mano? E... Ai! É nada! Porra, pegou todas as minhas armas, velho! Ai, pegou meu arco e flecha! Nossa, ela tomou os punches, a Lara! Meu Deus, Lara! Ai, ai! Será que eles vão queimar a cena? Ai, ai! Será que eles vão queimar a cena? E aí, rapaz! É, parece que a deusa não tá muito feliz não, mano! What the fuck is happening, mano? O que aconteceu? Ah, ai! Ah, ai! Ai, caraca! Nossa, mano é sangue! Isso é nojento, velho! Olha, isso é nojento! Caraca, mano! Mano, que nojeira. Ah, eu tô enjoado agora, velho. Nossa senhora. Podia ter uma poça de água, né, normal pra eu poder me lavar um pouco. Porque, puta merda. Isso aqui tá de sacanagem, velho. Olha, flechas. Me gusta flechas. Tá, não é fácil, né, de descobrir esse tipo de coisa. Ih, mano. Morri? Não. Ué. Porra. Não morri agora, por sorte. Aê, ó. 5 de 5. Confissão de Solari. Pegar mais isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é bom também. Acho que a gente não tá precisando tanto agora, né. Mas vai precisar em breve. Ai, ai, ai. Vamos gastar esse pontinho aqui então, vai. Aqui tá bloqueado. Agilidade de alpinista. Eu acho que essa vai ser melhor. Nível de especialista desbloqueada. Muito obrigada. Será que é aqui o especialista? É. Só é, ó. Especialista no arco, especialista em pistola, rifle e escopeta. Muito bom, cara. Seis de dez diários. Isso é bom. Ai. Tem bagulho aqui? Parecia, mas não é. Esse lugar é estranho, hein, cara. Nossa, eu tô vermelho ainda. Nossa. Tá, eu acho melhor eu guardar a flecha, né, mano? Mas eu acho que eu não consegui salvar o cara, não. Não é por nada, não. Mas eu acho que salvar ele eu não consegui. Quero flecha. Flecha. Vamos pra cá? Morre, desgraça. Morre, bicho ruim. Os caras tão de zoeira com a minha cara, mano. Ah, seu vagabundo. Morre, bicho ruim. Acho que não deve ter muita coisa pra cá, além desse tipo de coisa, né, velho? Na verdade, eu nem sei muito bem pra onde eu tenho que ir, né, cara? É, mas... Será que é pra aquela porta ali? Né? É a única porta que tem, cara. Não. Ah, aqui, ó. É isso mesmo. Eu peguei tudo aqui, será? Acho que sim, né, ó. Tinha uma fogueira, tinha ali, tinha aqui. Acho que peguei. Tá bom. Tá bom. Fica tranquilo, meu amigo. Eu vou cuidar bem dele, tá? Ele tem dois aqui, ó. Tá bom, acho que eu tenho que pegar o mijador, né? Vem cá, mijador. Pronto. Agora tá suave aqui. Vou pegar isso aqui. O cara foi resolver o problema dos caras lá, né? Foi. Muito bom. Ponto de interesse atualizado. Hum, tá. Tá mais pra frente, então. Claro, mano. Eu sou o cara, velho. Ai, 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 ai. Que isso, mano? Da onde veio você? Ah, o cara lá de trás, né? Eu não matei ele, quase morri, mano. Quase salsifufu pra mim, hein? Dois de sete ainda, caraca. Será que vai explodir alguma coisa? Não. Explodiu nada. Eu ia falar, eu acho que eu vou acabar o episódio por aqui, mas ainda não. Vai. Acha que poderia ter explodido alguma coisa interessante lá do outro lado, mas acho que não. Aqui eu vou. Ainda não sei o que, mas vai. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Oh, rapaz. E um acampamento, hein? Aí sim. Pra gente acabar o episódio, então. Xuxu beleza, cara. Xuxu beleza. Tá. Só tem esses dois itens mesmo. Não tem o metralhador, não tem mais nada. Então é isso aí, galera. Vamos terminar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça. Deixa o like, comente, compartilhe. Coloque seus vídeos nos favoritos. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, pra ter mais Tomb Raider no canal. E vejo você num próximo episódio. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.